Olá, tudo bem? Bora se atualizar sobre os últimos acontecimentos nos Estados Unidos? Eu sou a Marcela Lima, jornalista, e esse é o Boletim Leão Group Resumo da Semana. Com 70% dos adultos vacinados, Nova York começou nessa quarta-feira, dia 16, o fim das restrições por causa da pandemia e a reabertura total. Do outro lado do país, o estado da Califórnia também deu fim às restrições essa semana. Nova York chegou a ser o epicentro da pandemia no ano passado, mas conseguiu responder rapidamente à pandemia com uma ampla campanha de vacinação. A retomada da vida como era antes nesses dois importantes estados americanos marcam uma nova fase do país na luta contra a Covid-19. O Congresso americano aprovou essa semana um novo feriado nacional para celebrar o fim da escravidão no país. Foi um dos poucos momentos da história que republicanos e democratas concordaram e votaram juntos para aprovar uma lei. A partir de agora, o dia 19 de junho será feriado no país. A data foi escolhida por ser o dia em que os últimos escravos do Texas foram emancipados em 1865. A lei ainda precisa ser sancionada pelo presidente Joe Biden, mas não há dúvidas de que ele irá apoiar a causa. E por falar nele, Joe Biden se encontrou essa semana com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Como eu tinha falado no boletim passado, esse seria o ponto alto da viagem do presidente dos Estados Unidos à Europa. Biden e Putin se encontraram em Genebra, na Suíça, nessa quarta-feira 16. Eles conversaram sobre armas nucleares, cyber-ataques e sobre como será a relação entre os dois países daqui pra frente. Ambos falaram positivamente sobre a cordialidade do encontro, mas deixaram claro que, de certa forma, sempre haverá um distanciamento entre eles. Tipo assim, vamos ser amigos, mas nem tanto. Os mercados do mundo inteiro foram abalados pelas declarações do comandante do Fed, o Banco Central americano, Jeremy Powell. Ele disse que há a possibilidade de a inflação ficar acima do previsto pelo próprio Fed. O pronunciamento dele veio após a divulgação de uma inflação anual de 5%. A maior preocupação dos mercados globais agora é se as pressões de preços são permanentes ou passageiras. Os Estados Unidos estão na lista dos oito países que agora não têm restrições pra entrar na União Europeia. A partir de agora, turistas que vierem dos Estados Unidos poderão entrar normalmente em países da Europa. A medida divulgada essa semana é uma forma de estimular o mercado do turismo europeu, que costuma ficar bem aquecido nos próximos meses por causa do verão. E esse foi um dos setores mais prejudicados por causa da pandemia. Ai, gente, que vontade de ir pra Europa igual ano passado, sabe? No ano passado eu fiquei com essa mesma vontade. Bom, gente, com essa notícia eu encerro o nosso boletim. Um ótimo restinho de semana a todos vocês e até a semana que vem. Um ótimo restinho de semana a todos vocês e até a semana que vem.